Vamos para mais um relato aqui. De quem era aquela voz? Oi Ana, oi assombrados. Desde pequena, sempre aconteceram coisas um tanto curiosas comigo e com a minha família, mas nada como isso. Tem um tempo que eu sonhei com um rapaz do trabalho. Eu trabalho num shopping e o rapaz em questão trabalha numa outra loja, porém no mesmo piso da loja que eu trabalho. No sonho, estávamos em momentos íntimos. Achei estranho, pois eu nunca conversei com ele, eu apenas o via pelos corredores. Apesar de achar aquilo estranho, decidi ignorar. Após alguns dias desse primeiro sonho, eu tive outro sonho, porém nesse outro sonho eu não vi nada, apenas ouvi uma voz falando um nome por duas vezes, sendo a segunda vez quase um berro de tão alto que falou o nome. Nisso eu acordei com um estouro no meu quarto. Foi tão alto que de imediato acreditei ter sido um raio no meu telhado, pois estava chovendo. Ou sei lá, uma árvore que caiu, ou até mesmo uma batida de carro na rua. Eu estava tão assustada que chamei meu irmão aos gritos e ele veio correndo, acendendo a luz, mas eram só algumas maquiagens que tinham caído da minha cômoda. Aquilo não tinha peso suficiente para fazer todo aquele barulho. Depois de me recuperar do susto, bebi um copo d'água e me sentei na cama pegando o celular para verificar a hora. Era quase cinco da manhã. Lembrei do nome que eu ouvi no sonho e fui pesquisar nas redes sociais. Imagina o meu espanto quando apareceu a foto do rapaz daquele primeiro sonho com o nome que tinha acabado de ouvir. Ana do céu, aquilo me deixou perplexa. Nunca tinha trocado uma palavra com esse rapaz. Eu só sabia que ele trabalhava no shopping por causa do uniforme. Eu não sabia o que fazer depois que eu vi isso, né? Eu não sabia o que fazer. Então eu fui no dito Google pesquisar sobre sonhos e acabou que eu não achei nada com nada. Fiquei angustiada, pois eu queria saber o que foi tudo aquilo. Passado alguns dias, decidi então conversar com uma taróloga, que eu encontrei no Instagram. Paguei o valor da consulta e ela me ligou. Conversamos por uns 40 minutos e no meio da conversa, depois de tirar as cartas, ela falou que isso foi um sinal, pois tínhamos uma relação kármica de outras vidas e que alguém tinha feito um trabalho para trancar os meus caminhos e que eu deveria desfazer logo, pois não tinha mais tanto tempo. Tudo foi assim, de 0 a 100, muito rápido. Eu me desesperei, pois ela pediu uma alta quantia em dinheiro para desfazer. Quantia essa que eu não tenho, pois é quase todo o meu salário do mês. Eu estava decidida a fazer um empréstimo para pagar, pois ela me disse que revelaria quem fez o trabalho e iríamos desfazer. Mas ela não é da minha cidade e estávamos conversando apenas por mensagens e ligação quando decidi ir num terreiro aqui da minha cidade antes. Assim que terminou meu expediente no trabalho, fui no terreiro. Durante o passe, conversando com a entidade, a entidade me falou que só teria algum mal feito para mim se eu acreditasse nisso, pois sou muito bem protegida. E eu fiquei muito emocionada, chorei ao ouvir aquelas palavras e decidi me aquietar depois disso e confiar em Deus, como a entidade me disse. E já tem quase dois meses disso tudo. A minha ansiedade está me matando e tenho muitas dúvidas sobre tudo o que aconteceu. Não sei no que acreditar de fato. A taróloga teria mentido? A entidade não sabia? Pois eu não cheguei falando o que a taróloga me disse. Apenas falei que queria ajuda, pois achava que tinha alguma coisa errada comigo. Mas o mais importante, de quem era aquela voz? E o que foram aqueles sonhos? P.S. Depois de ir no terreiro, a taróloga nunca mais respondeu as minhas mensagens. Pretendo começar a frequentar o terreiro e seguir nessa crença, pois me senti bem lá e fui bem recebida. Se algum dos assombrados souber, deixa nos comentários, pois estarei lendo. Muito obrigada por ler o meu relato, Ana, e me desculpe pelos erros. Um beijo para você, obrigada. O que eu já vi foi, vamos dizer assim, que a outra pessoa está de olho em você e começa a se infiltrar nos seus sonhos, para fazer você pensar nela. Então, no caso, é uma hipótese, é uma coisa que eu vi em outros relatos, o rapaz estava de olho em você. E aí ele fez alguma coisa para você ter esses sonhos picantes com ele, ouviu o nome dele, tipo, ele é que está interessado. Mas, por outro lado, talvez não também, né? Não sei. Não sei porque ele ali... Agora, esse lance da taróloga é aquele clássico, joga que você tem um problema e ela pode resolver por um módico valor muito alto, né? E aí a pessoa já fica, ela joga muita coisa na sua cabeça, joga que se você não fizer isso, você vai. Vai ter coisa muito ruim na sua vida, então você tem que fazer e tem que fazer logo. E é sempre caro, muito caro. Não cai nessa, não, tá? Quem está ali realmente para ajudar, se tiver algum problema muito sério, não vai querer extorquir a pessoa. Ela está ali para ajudar. Então, já pulo fora, falando que você tem um propósito. É muito, né? Com esse cara. Você contou para ela o que aconteceu? Ah, que são almas gêmeas e tem alguém atrapalhando. Por que alguém ia atrapalhar, né? Bom, não sei. Se você pretende, então, frequentar, se sentiu segura, viu que é um lugar sério e tal, o terreiro, procura entender mais isso ou deixa passar. Se foi só esses episódios. Ou, de repente, sei lá, vai conversar com o rapaz. Não sei, gente. Não sei. Procura, então, fazer mais oração e ver se alguma coisa, mais alguma coisa é revelada. Ou, então, vai seguindo a sua vida e deixa rolar para ver se mais alguma, mas quanto a essa taróloga, não sei, não. Não me cheira a algo sério, não. Aqui, mais um relato. Deixa eu dar beijo aqui.